Duas pessoas estão presas depois de invadir a emergência de um hospital e bater na médica que estava tratando uma idosa. A médica revidou. Logo depois, continua a atender a paciente. Um homem aparece atravessando a sala de espera do hospital. Depois, ele passa correndo e ao chegar à porta onde a mulher de 75 anos era atendida, ele empurra o segurança. O guarda parece ficar sem ação. O homem aproveita que a porta está quebrada e, junto com outras duas mulheres, entra na sala onde está a idosa, que é parente deles, e estava sendo atendida. O homem discute com a equipe e empurra a médica. A mulher começa a chorar e senta em uma cadeira. Nesse momento, uma jovem dá um tapa no rosto da médica que reage. As mulheres trocam socos e puxões de cabelo. Testemunhas separam a briga. Apesar das agressões, a médica continuou atendendo a paciente logo em seguida. A polícia militar foi acionada e prendeu o homem e a jovem que agrediram a médica. Eles vão responder por lesão corporal contra a médica, o guarda e uma auxiliar de enfermagem, além de desacato e depredação. A Secretaria de Saúde de Porto Velho, Rondônia, onde a confusão aconteceu, informou que a mulher de 75 anos deu entrada no hospital com quadro de desmaio e dor no peito e que foi transferida para outra unidade de saúde. Disse ainda que está dando apoio aos profissionais agredidos. Disse ainda que está dando apoio aos profissionais agredidos.